Um corpo foi encontrado em Sinop, a reportagem que traz os detalhes é da Brenda Carvalho na tela do Comunidade, agora. O corpo da vítima foi encontrado na estrada Rute de Souza, na região do bairro Jardim Porã, aqui em Sinop. Tudo aconteceu quando pessoas passavam por esta localidade e visualizaram a vítima no chão. Depois, acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros também, que foi até o local e constatou o óbito. Diante disso, a perícia oficial e identificação técnica também foi acionada para realizar os trabalhos periciais no local. A princípio, de acordo com o perito, não foram identificados sinais de violência nesta vítima, o que apontaria uma morte natural. Porém, o corpo foi trazido para o IML e somente após os exames necessários é que será emitido um laudo apontando as causas da morte. Nós vamos analisar, né? Foi vista toda a cena aqui, o entorno, né? O IML já veio, já buscou o corpo, já tiramos todas as fotografias. O exame do IML vai proceder todo o exame detalhado de necropsia para determinar se tem alguma lesão interna que não foi verificada aqui externamente, né? Mas, a princípio, me parece que foi morte natural. Da maneira que o cadáver foi encontrado, há uma hipótese, uma forte hipótese dele ter funcionado, né? Até o fechamento desta reportagem, a nossa equipe não teve acesso à identificação oficial desta vítima. Mas o homem seria conhecido aqui na cidade, o andarilho, muito visto pelas ruas e apelidado de superchoque. Claro que somente após o trabalho da papiloscopia é que teremos a identificação oficial desta vítima. Música